Carro Mendes agora aqui na 15 de novembro porque eu estou na nova Globo Renault do bairro Glória. Carnaval de ofertas é aqui na nova Globo Renault do bairro Glória. Aqui nesta semana você vai fechar o melhor negócio e vai levar um Renault zero quilômetro para a garagem. Bom dia, Anísio. Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Não vou perder negócio. Me procure, meu nome Anísio. Estou aqui para facilitar tudo para você. Tenho vários preços, taxa, com entrada, sem entrada. Você vai sair de Renault zero. Me procure. A melhor concessionária do norte do estado está aqui em Joinville. Globo Renault do bairro Glória. Estou te aguardando, mas vem já para cá, mas vem logo. Vem para cá porque as ofertas aqui estão imperdíveis. Olha só a primeira. Eu tenho para você aqui na nova Globo Renault do bairro Glória o novo Logan Autentic completo a partir de R$ 45.700. A partir de R$ 45.700 nesta semana. Renault Kwid Zen, ele é completo a partir de R$ 36.490. R$ 36.490. Para esta semana, no carnaval de ofertas da nova Globo Renault do bairro Glória, tem Sandero Autentic 1.0 completo a partir de R$ 40.490. A partir de R$ 40.490. Mas na nova Globo Renault do bairro Glória, além da linha zero quilômetro, tem também os seminovos. Olha só que super oferta. Nos seminovos tem este Citroën C3 Origi. Ele é 1.2 com apenas 22 mil quilômetros rodados. Está impecável. É 2017 por R$ 39.900. Apenas R$ 39.900. Agora, para fechar as ofertas da nova Globo Renault do bairro Glória, nós preparamos para você este Chevrolet Onix LTZ 1.4. Ele é completo com ar-direção, vidros e travas elétricas com apenas 22 mil quilômetros rodados. O ano dele é 2017 por R$ 46.900. Apenas R$ 46.900. Então, vem para cá. Vem para a nova Globo Renault do bairro Glória. Porque aqui, na nova Globo Renault do bairro Glória, as ofertas estão incríveis. Esperando por você.